O Superior Tribunal de Justiça reconhece falta de fundamentos e revoga a prisão domiciliar de ex-vereador de Uberlândia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia determinado a prisão domiciliar, o monitoramento eletrônico e também a proibição de contato com demais investigados ao ex-vereador do município de Uberlândia, investigado na operação Poderoso Chefão. Alexandre Nogueira da Costa é suspeito de ser o líder de uma organização criminosa que teria desviado mais de 7 milhões de reais por meio de falsos aumentos da quilometragem apresentada pelos motoristas do transporte escolar do município. Os motoristas recebiam valor realmente relativo às corridas e o restante do dinheiro era desviado pelos operadores do esquema. A defesa recorreu ao STJ alegando que os demais investigados estão soltos e questionou a prisão e as medidas cautelares. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o Tribunal de Justiça do Estado decretou a prisão domiciliar, apesar de ter reconhecido a ausência de razões para manter a preventiva. Ele destacou que o regime domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva e não uma medida alternativa à prisão, sendo necessários os requisitos previstos no Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Já as medidas cautelares, de acordo com os ministros da sexta turma, foram devidamente fundamentadas. Assim, o vereador teve a prisão revogada, mas foi mantido o monitoramento eletrônico e a proibição de contato com os demais investigados.